Meu Deus do céu! O Cruzeiro, segundo a galera da Rádio Tatiaia, teria consultado a situação do atacante Diego Costa, jogador de 35 anos de idade, que atua como centroavante e que acabou de deixar o Botafogo após o final do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso e muito mais sobre o maior time de Minas Gerais. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nós não somos absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, prestem atenção. A galera da Rádio Tatiaia trouxe a informação de que nesta semana, pessoas ligadas ao atacante Diego Costa estiveram na toca da raposa e que o Cruzeiro consultou sim a situação do jogador, porém teria a concorrência do Fortaleza para tentar a vinda do atacante Diego Costa. Renato, o que você acha? Eu, particularmente, acho ridículo cogitar a possibilidade do Diego Costa. Eu quero, no meu coração, acreditar que o Cruzeiro não faria uma coisa dessa com o seu torcedor. Eu tenho aqui no meu coração de que essa informação é apenas aqueles furos de empresários que ficam divulgando o nome por aí sem ter nada a ver. Eu espero que seja isso, porque se o Diego Costa vir para o Cruzeiro, é caso da torcida do Cruzeiro ter que fazer protesto na toca da raposa. É um centroavante com péssimos números nas últimas temporadas. Um centroavante que tem um custo financeiro alto. Um centroavante que, quando atuava pelo Atlético Mineiro, onde ele foi campeão brasileiro, ele fez zoeira com o Cruzeiro. Um cara que já fez provocações ao nosso amado Cruzeiro Esporte Clube. Eu prefiro mil vezes, um bilhão de vezes, cogitar a possibilidade do atacante Marcelo Martins, ídolo da torcida do Cruzeiro, voltar à toca da raposa do que, pelo menos, citar a possibilidade do Diego Costa ser reforço do Cruzeiro. A informação da Rastatiaia foi divulgada pelo jornalista Guilherme Pio e ele fala que pessoas ligadas ao jogador estiveram na toca da raposa durante esta semana para tentar entender melhor esta situação. Isso aí, família, chegou a me dar arrepios. Eu tenho medo, medo desta possibilidade. E quando eu falo que não é só pela passagem dele pelo Atlético, Olha só, pelo Botafogo ele fez 15 partidas e 3 gols. Não renovou o contrato por lá, o Botafogo não quis continuar com o jogador. Ele passou também pelo Hampton, da Inglaterra, na temporada de 2023. Fez 25 jogos e 1 gol marcado. Em 2021, pelo rival, o Atlético Mineiro, ele fez 19 jogos, 5 gols e 1 assistência. Me fala, um motivo, eu só quero um motivo deste cara ser uma boa para o Cruzeiro. Não existe. Eu realmente espero que isso aí não passe de rumor. Porque é um tipo de cara que a gente tem que ir na toca da raposa protestar para não vir para o Cruzeiro. Espero realmente que este nome passe longe da toca da raposa. E se for para ter que buscar um centroavante experiente no mercado, Busque então o Marcelo Moreno. Muito melhor cogitar o Marcelo Moreno do que cogitar a possibilidade de Diego Costa. Pessoal, família, nesta tarde o jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o volante Matheus Jussa já acertou o seu destino para a temporada de 2024. O jogador não teve o seu vínculo renovado com o Cruzeiro, até porque nós tínhamos ali uma opção de compra. Inicialmente o Cruzeiro teve até interesse em renovar o empréstimo do jogador, porém não estava muito interessado o Fortaleza nesse tipo de situação. Porque ele tem mais um ano de contrato por lá e se emprestasse por mais uma temporada, acabaria que o atleta sairia de graça do Fortaleza. E a informação que foi divulgada agora pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o jogador acaba de acertar com o Xangai Port da China, atual campeão chinês. Ou seja, vai ganhar muita grana. O Xangai Port tem muito dinheiro e com certeza chegou finalmente o momento do Matheus Jussa fazer aquele famoso pé de meia na carreira, ficar alguns anos lá no futebol chinês para colocar uma boa grana no bolso. Acho que para ele, profissionalmente, é uma grande oportunidade. Nesta tarde o Cruzeiro comunicou a rescisão de contrato do atacante Gilberto, que por meio das suas redes sociais até agradeceu por todo o carinho que recebeu. Gilberto, se você recebeu carinho, meu amigo, imagine então se não tivesse recebido. O que foi falado pelo Gilberto nos seus histórios foi as seguintes palavras. Agradeço o carinho que todos tiveram comigo. Que Deus abençoe a todos. Essas são as palavras de despedida do atacante Gilberto. Grande expectativa da temporada de 2024 e que infelizmente não vingou. O jogador teve até uma demora muito grande para rescindir o seu contrato, mas finalmente o Cruzeiro conseguiu entrar em acordo com o atleta. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!